Pode ligar Aqui é o ato que eu te falei Não precisa nem se preocupar Não, não, mas a mulher fica espantada e diga Não, não tem problema nenhum Mas ele te ligou na tua casa também? Sim, mas eu comprei a Eureia lá ontem Estava lá na loja dele, eu comprei a Eureia trouxeram hoje Já faz Mas o espião não tem culpa Você tinha que... Me espalhou essa Ah não, essa não é sempre que liga Botar mais força Botar mais força Não Não tem problema Não tem problema Não tem problema Ficou